A dor no braço direito pode surgir por diversas causas, sendo que as mais comuns são pancadas ou lesões nas estruturais do braço, como acontece ao ter uma má postura, fazer esforços repetitivos ou ao dormir por cima do braço, por exemplo. A dor no braço pode surgir em qualquer região, vírgula, diz de umbral até o punho, vírgula, geralmente, vírgula, p, o, r, a, f, e, t, a, r, l, o, c, a, i, s, c, o, m, o, músculos, vírgula, tendões, vírgula, nervos, vírgula, articulações, vírgula, vasos sanguíneos e pelí. Apenas em raros casos poderá indicar um problema mais ério, vírgula, como uma doença neurológica ou, vírgula, até mesmo um infarto. Assim, vírgula, para identificar a causa é achatada a dor, vírgula, é necessário procurar o atendimento médico, vírgula, que fará uma avaliação dos sintomas, vírgula, exame físico da região, vírgula, se necessário, vírgula, solicitar a chamez para determinar a causa e indicar o tratamento mais que o reto. Apesar de muitas, vírgula, as principais causas de dor no braço direito podem incluir dois pontos, um ponto, R, A, L, I, Z, A, C, cedilha, A, T, U, O, D, S, F, O, R, C, cedilha, ou esforços intensos como o braço, vírgula, como uma empiçoaz que frequenta uma academia ou prática mal, e uma esporte, vírgula, podem provocar pequenas lesões, nem os músculos do braço ou articulações do ombro, vírgula, cotovelo ou ponho, vírgula, ou que causa dor, vírgula, geralmente, vírgula, melhor após alguns dias de repouso. Quando o esforço é repetitivo, vírgula, especialmente em pessoas que trabalham fazendo movimentos como o braço, vírgula, como professores que escrevem no quadro, vírgula, operários de máquina, vírgula, músicos ou atletas, vírgula, acento agudo, P, O, S, S, I, acento agudo, V, L, A, C, O, N, T, S, E, R, O, distúrbio osteomúsculo, R, R, L, A, C, I, O, N, A, D, O, I, O, T, R, A, B, A, L, H, O, D, O, R, T, vírgula, T, A, M, B, A, C, O, N, H, E, C, I, D, O, C, O, M, O, L, S, A, T, O, P, O, R, E, S, F, O, R, C, Cedilha OREPTITIVOTLER O que fazer dois pontos para prevenir este tipo de lesão, é necessário obter orientações do médico e do fisioterapeuta sobre as posturas corretas que se deve assumir durante a realização dos movimentos, P.A.R.A.E.V.I.T.A.R.D.E.S.G.A.S.T.E.D.A.S.E.S.T.R.O.T.U.R.A.S.D.O.B.R.C. Cedilha OREPTITIVOTLER No momento da dor aguda, o médico poderá indicar medicamentos anti-inflamatórios eriposo. Confira receitas de anti-inflamatórios naturais para ajudar a combater a dor. A tendinite é uma inflamação do tendão,1-tecido que elega o músculo alço, que gera sintomas como dor localizada e falta de força muscular. Ela pode surgir mais facilmente em pessoas que realizam esforços repetitivos como ombro ou braço vírgula ou em esportistas. O que fazer dois pontos para tratar a tendinite é aconselhe-se a evitar fazer esforços como o membro afetado vírgula, tomar os medicamentos analgésicos ou anti-inflamatórios indicados pelo médico vírgula e realizar as sessões de fisioterapia. Confira as opções de tratamento para a tendinite. NITI.3.SI Acento agudo NDROMEDETO Acento agudo NLDOCARPO A síndrome do túnel do carpo ocorrer pela ECH1 pressão de um nervo que as estende pelo braço até a mão, chamado de nervo mediano. NITI.3.SI Acento agudo NDROMEDETO Acento agudo C.A.R.C.T.E.R.I.Z.A.D.A.P.O.R. NDROMEDETO A síndrome do túnel do carpo é mais comum em profissionais que trabalharam utilizando as mãos e punho vírgula como digitadores vírgula se abelereiros ou programadores vírgula por exemplo vírgula. O sintoma surge a maus poucos vírgula e pode a tese a tornar incapacitante. O que é fazer dois pontos O.T.R.A.T.A.M.N.T.O.E. Acento agudo O.R.I.N.T.A.D.O.T.L.O.R.T.O.P.D.I.S.T.A.O.R. O reumatologista inclui uso de anti-inflamatórios vírgula repouso e fisioterapia. Confira no vídeo a seguir vírgula orientações da fisioterapeuta para aliviar a dor nestes casos. O.T.R.A.M.T.A.M.T.A.M.T.O.E. Acento agudo C.R.C.U.L.A.C. Cidilha ativa ou alterações na circulação zanguínea do braço vírgula provocada por uma obstrução no vaso zanguínea ou uma trombose em vez ou artérias vírgula por exemplo vírgula pode provocar sensação de dor vírgula formigamento vírgula peso e inchaço do membro afetado. Deve-se suspeitar de uma circulação quando houver extremidades das mãos mitopálidas ou arrochadas vírgula em cháço no braço ou nas mãos ou sensação de formigamento. O.T.R.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T Líquidos, exercícios ou vírgula nos casos mais graves, vírgulas ou de remédios para facilitar a circulação. Saiba mais sobre o tratamento para má circulação. 1.5.INFARTO Um infarto agudo do miocárdio ou uma angina podem provocar dor no peito que irradia para o braço ou vírgula apesar de ser mais frequente para o braço esquerdo, vírgula é possível que irradia para o braço ou direito. 2.INFARTO Este sintoma do infarto é raro, vírgula mas pode surgir principalmente em idosos, vírgula diabéticos ou mulheres, vírgula que podem apresentar sintomas atípicos mais frequentemente. 3.INFARTO A dor no braço que indica infarto costuma estar associada a uma sensação. 4.INFARTO A dor no peito, vírgula falta de ar, vírgula náuseas ou zoar. 4.INFARTO O que fazer dois pontos caso haja suspeita de infarto, vírgula é indicado ir ao pronto socorro para que o médico avalie os sintomas e solicite e chames, vírgula que poderão confirmar o nenhum problema. 5.INFARTO A dor no peito, vírgula falta de ar, vírgula náuseas ou zoar. 6.INFARTO A dor no peito, vírgula, 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 vírgula Obrigado.